Retornando a este lugar mais uma vez, poder estar com vocês, meu coração está em festa porque, antes de tudo, é muito nítida a presença do Senhor nesse lugar. E de verdade, se você não está feliz por dividir o mesmo ambiente que a presença de Deus, então eu não sei o que te deixa mais feliz. Eu vou perguntar de novo, tem alguém feliz com Jesus nesse lugar? Gratidão ao Senhor, porque por muitos lugares Ele já não pisa mais, mas saber que Ele está aqui, saber que Ele está aqui, a presença de Deus está aqui. Eu sou grata a Ele por isso, eu quero agradecê-Lo pela oportunidade de vida que Ele nos concede. Se não fosse por essa oportunidade, nós não teríamos nem levantado da nossa cama. Mais um dia se findando, mais um ano se findando e nós aqui adorando ao Senhor na presença dEle. Eu quero agradecer ao Senhor, ao anjo desta igreja, a pastora Ezequiel, muito obrigada, viu, pela confiabilidade do altar à minha vida. Muito obrigada pela honra de poder estar aqui junto com vocês. Quero agradecer ao Senhor pela vida da pastora Marcilene. Ele é do manto, ele é do fogo. Trouxe o... Não trouxe não? Cadê a Adriel? Não trouxe não? Aí não, Adriel. Amanhã, né? Amanhã tem. Quero louvar ao Senhor pela vida do meu amigo, pastor Adriel. Obrigada, amigo. Tamo junto, tá? Deus abençoe vocês. Vocês são muito diferenciados. Muita coisa. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, Bruninha. Quero deixar o abraço do meu pai, pastor José. Da minha mãe, pastora Tamara. Ela estaria aqui hoje comigo. Ela tá sempre comigo. Ela é a minha intercessora. Mas na semana de vir, ela se acidentou. E ela não pôde estar aqui. Mas ela tá intercedendo de lá por mim. Já me mandou a foto da mãozinha dela estendida. Eu quero deixar o abraço dela. Como ela não pôde vir, tá comigo minha amiga. Minha irmã. Na verdade, é minha melhor amiga. Isadora Pompeu. Ninguém conhece, né? Você tem amigos? O reino é um reino de amigos. Aí, Deus me deu, né? Minha irmã. E ela veio comigo. Porque ela tá na intercessão junto comigo. Te amo, amiga. Tamo junto. Quero louvar ao Senhor pela vida dos meus amigos que estão aqui. Lucas, sua esposa linda. Raíque, tamo junto. Deus abençoe. Pega a sua Bíblia. Eu tenho uma palavra do Senhor pra você. Deus abençoe a vida dos meus amigos. Lili, Cleiton. Tamo junto, viu? Se vocês não derem glória, eles vão dar glória por você. Amém? Agora. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 20. Se você puder, rapidamente se coloque de pé apenas pra gente ler. Quem achou, diga eu, vou pro céu. Quem não achou, diga eu, também vou. Ainda bem que vai. Daniel 6, 20. Está escrito assim. E chegando-se a cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então, Daniel falou ao rei. Ó rei, vive eternamente. Porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Feche os seus olhos. Pai, essa é a sua palavra. A minha oração neste momento é que a Carol venha sumir deste altar. Deus, eu não posso nada. E eu sou tão limitada em ser humano quanto os que me escutam. Mas o Senhor é aquele que tem todo o poder para fazer aquilo que o Senhor quiser. Então, dentro disso, eu te peço, Pai, que a Carol suma, mas que teu Espírito apareça aqui agora. Eu te peço, Espírito Santo, debaixo dessa atmosfera profética, permaneça à vontade. Jesus, pelo teu nome e acima de todo nome, que haja cura, libertação, transformação, mudanças de destinos. Que haja salvação de vidas como o Senhor sempre faz. Eu te peço, Pai, que venha a ser uma virada de ano tão extraordinária. Um culto tão extraordinário. Ao ponto de que quando entrarmos em 2023, nós olharemos para este culto e diremos, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Mas de uma coisa eu sei, a tua presença estará conosco. Fale conosco, fique conosco. Alimente o nosso Espírito em nome de Jesus se assente. Todas as vezes que o Senhor me direciona a uma mensagem, Ele tem sempre por costume me dar um tema na mensagem, sendo esse tema um resumo do que Ele vai dizer. Eu confesso que, na verdade, esse tema é uma pergunta e eu quero que você preste muita atenção agora para que você entenda no final da mensagem. O tema é, quem está com você? Para você guardar isso daqui, pergunte para quem está mais próximo de você. Pergunte aí, quem está com você? Eu prometo não ficar fazendo isso durante a mensagem, mas pergunta mesmo com ar de curiosidade, vê se Ele sabe, pergunta quem está com você. Hoje eu vim contar quem é que anda com você de verdade, amém? Escute, o livro de Daniel, capítulo 6, relata-nos uma história muito conhecida. A respeito de alguém muito conhecido chamado Daniel, é bem verdade que quando a Bíblia começa a falar de Daniel lá no capítulo 1, a gente entende que Daniel é alguém completamente diferenciado, diga comigo diferenciado. diferenciado por quê? Porque quando a Bíblia fala de Daniel, a Bíblia diz que ele tinha amigos, e entre esses amigos, aos seus amigos, tinha sido dada toda a interpretação, toda a ciência terrena. Só que a Daniel tinha sido dada toda a ciência de visões e sonhos, a interpretação a respeito disso. Então a gente já começa a entender que Daniel não era qualquer pessoa, Daniel era diferenciado. A mesma Bíblia começa dizendo que além de diferenciado por tudo isso, Daniel era alguém de oração, oração e decidido, diga comigo decidido. Decidido porque também lá conta que Daniel mesmo sendo jovem resolve, não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então além de tudo isso, Daniel era de oração, ele era crente. Quando a gente chega aqui no capítulo 6, a gente entende que Daniel tinha um hábito. Que hábito era esse? Ele orava três vezes ao dia. Então além de ser diferenciado, decidido, ele era crente, diga crente. Apesar disso, Daniel, além de tudo isso, ele carregava um espírito excelente. Então agora a Bíblia começa nos dizendo, dentro do contexto que se levantaram um rei, e esse rei ele precisa repaginar o seu governo. O que é que ele faz? Ele vai levantar 120 sátrapas juntamente com esses 123 príncipes. Vai ouvindo. Dentre esses três príncipes, ele escolhe Daniel para ser levantado. Pensa comigo, o cargo de príncipe não é qualquer cargo, já é um cargo alto. A Bíblia nos conta que quando Daniel está nesse cargo, ele começa a ser diferenciado dos outros príncipes. Por quê? Porque ele já era diferenciado, ele era de oração, ele era crente, e a gente aprende que ele era excelente, diga excelente. A excelência de Daniel é tão absurda que quando ele chega num dos maiores cargos, a excelência que ele carrega, nenhum cargo grande consegue comportar. O que você está dizendo, Carol? Eu estou dizendo que a excelência dele é tão grande que quando ele começa a trabalhar, o seu trabalho é de excelência. Então o rei que está ali observando, começa a ver a excelência de Daniel. O que eu aprendo com Daniel? Daniel não precisa de uma oportunidade para que ele seja excelente, porque a excelência de Daniel está coligada à sua essência, não a uma oportunidade. Então quando ele começa a ser excelente aqui, o rei começa a observar qual é o nosso problema. O nosso problema é querer ser excelente apenas quando há uma oportunidade. Vamos lá, é o último culto do ano, precisa estar excelente. Daniel não, não importa se tem oportunidade ou não. A minha excelência permanece independente da oportunidade. Então agora quando ele começa a ser observado pelo rei, o rei começa a pensar, preciso levantar Daniel acima disso. Por quê? A excelência dele não cabe aonde eu o coloquei. Deixa eu te ensinar uma coisa, quando a sua excelência é muito grande, onde os seus pés não chegam, a excelência faz questão de te carregar. Quando ele começa a ser observado pelo rei, essa notícia chega até os príncipes e é, Daniel vai ser levantado acima de nós. Os príncipes, tão príncipes quanto Daniel, vão dizer, não vai. Porque a gente vai achar alguma coisa para manchar esse homem. Eles começam a procurar respeito da vida de Daniel e ele começa logo nos trabalhos de Daniel. Só que eu disse a você que Daniel era excelente, então tudo que eles encontram é excelência no trabalho. Não acham nada a respeito de Daniel. Só que sabe qual é o problema? E eu começo a pregar aqui. O problema não é se levantar contra Daniel. O problema é se levantar contra alguém que ora. Daniel tinha uma vida de oração, ele não era só excelente, ele tinha uma vida de oração. Então quando eles começam a procurar algo a respeito de Daniel, tudo que eles encontram é oração. Eu imagino talvez eles parando a vida deles e dizendo, agora a gente acha alguma coisa. E se eles parassem a vida mesmo, tudo que eles encontrariam era janelas abertas, apontadas para Jerusalém. E um Daniel de joelhos no chão rendendo graças a Deus. E se fosse a tarde, se fosse de manhã e se fosse a noite, eu não sei qual era o período que Daniel orava, mas uma coisa é certa. Janelas abertas, apontadas para Jerusalém. E um Daniel de joelhos no chão rendendo graças a Deus. Carol, é uma virada de ano, é um culto de virada. Por que você está pregando isso? Porque o que a igreja precisa aprender é que cochichar com Deus não dá mais. A gente precisa ter uma vida de oração. Não adianta entrar em 2023 com o mesmo jeito que a gente estava aqui. Deus está dizendo, se tem uma chave que vira o céu. Ai, se tu entendesse. Se tem uma chave que movimenta o céu, é a oração. Não é à toa que você está dentro dessa igreja hoje, dentro desse lugar hoje, para você passar o ano, virar o ano, orando. Então, quando eles param a vida deles, eles encontram alguém que orava. Daniel orava. Então, se ele orava, ele carregava. Porque a oração me ensina algo. Se eu busco, eu tenho. Se eu busco, eu carrego. Daniel não era qualquer pessoa. Então, não é jargão de pregador, mas é uma verdade. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Eu sei que talvez seja chato de ouvir isso, mas você precisa aprender. Diga comigo assim. Quem tem? Tem. Você já viu uma pessoa que ora? Uma pessoa que ora, tem, gente. Você pode nunca ter visto a pessoa na vida, mas quando ela chega no ambiente, ela muda a atmosfera. Você já viu uma pessoa que ora? Você pode não conhecê-la. Mas quando ela passa por você, arrepia do cabelo até o pé. Por quê? Porque ela carrega alguma coisa por ter buscado em tempo de oração. Carol, o que você está me ensinando? Eu estou ensinando que em 2023 não adianta entrar de qualquer jeito. Tem que entrar para ter. Porque se você tem, não importa onde você pise. Quando você pisa, Deus pisa junto com você. Então, ele tem. E quando eu lembro de alguém que tem, eu lembro de Jacó. Escute isso. Certa vez, Jacó estava num conflito em casa. Ele precisava sair. Era um conflito com o seu irmão. E quando ele precisa ir embora, ele vai em fuga. Ele vai depressa. Preste atenção. Quando ele vai em fuga depressa, o texto nos conta que ele para numa terra, cansado. Pega uma pedra, coloca a cabeça, dorme e sonha. Deus se manifesta para Jacó, fala com ele. E quando Jacó acorda, ele acorda dizendo, Quão terrível é esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. Escute bem. Quando ele acorda, o texto diz que ele pega a pedra que colocou a cabeça e levanta como altar. Ao levantar como altar, está assim no texto. E pegou azeite e derramou sobre a pedra. Lembra que eu disse a você que Jacó sai em fuga de casa? Eu aprendo algo. Alguém que sai depressa não tem tempo para escolher o que leva, certo? Quem sai depressa, sai pegando aquilo que sustenta na sua fuga. Então, se o texto está dizendo que quando ele levanta a pedra como altar e derrama azeite, eu imagino Jacó saindo de casa assim. Eu até vou embora. Eu até saio daqui. Mas o azeite... Deixa eu melhorar para você entender. Eu sei que 2023 está na porta. Só que eu tenho algo para liberar para que você aprenda. 2023 pode estar chegando, 2022 está ficando para trás. Mas sem o azeite, eu não entro em 2023. Se for para entrar, eu carrego aquilo que eu vim buscar. O texto diz que quando ele derrama, derramar não é a respeito de alguém que tem pouco. Só derrama quem tem muito. Observe o contexto. Não tinha ninguém fisicamente com Jacó. A não ser o próprio Deus. Porque Jacó me ensina. Não importa se tem alguém ou não que eu queira no ambiente fisicamente. Só de ter Deus na cena, eu derramo aquilo que eu carrego. Ai, rapaz, sai. Não importa se tem ou não tem alguém que me agrada fisicamente aos sonhos. Se eu tenho, eu derramo aonde eu estou. Por que você está dizendo isso? Não importa se é um ginásio, não importa se é um teatro. Não importa o ambiente que você está. Quem tem, derrama aonde passa. Quem tem, derrama aonde está. É Daniel. Ele derrama o que ele carrega. Escute bem. O texto diz agora que quando eles procuram a respeito de Daniel, tudo que eles encontram é oração. Talvez a gente pense, coisa chata esse negócio de oração. Só que, gente, se tem uma coisa que alguém procura, quando passa num aperto, é o quê? A oração. Você já viu uma pessoa que está mal, uma pessoa que está ruim, que tem um diagnóstico errado? Ou um diagnóstico já dado pelo médico da terra? Quem ele procura? Alguém que é de oração. Às vezes a gente julga pessoas a respeito de oração. Só que se tem alguém que a gente procura na hora do aperto, são as pessoas de orar? Oração. Daniel era de oração. Então, quando eles param agora a vida, eles encontram apenas oração. Eles decidem, já que a gente não pode contra esse Daniel, a gente vai contra o Deus de Daniel. Eles vão até o rei e promovem um edito. Vai ouvindo, você vai entender. Quando eles chegam até o rei, eles dizem para o rei, por que que no período de 30 dias tu não assina um edito? Não pode orar. Porque se orar, será lançado na cova dos leões. Só pode fazer orações e petições. Não pode fazer orações e petições a nenhum outro homem, se não for somente a ti. O texto diz que o rei aceita. E essa notícia chega até Daniel. Escute bem. Quando chega até Daniel, a notícia é, não vai poder orar. 30 dias. Só que eu estou falando de um Daniel que não é como um Daniel do capítulo 1. Daniel do capítulo 1 é apenas um Daniel jovem. Daniel no capítulo 6 é um Daniel avançado em idade. Daniel no capítulo 1, sendo jovem, decide, não me contamino. Você acha que sendo avançado em idade, ele precisa de 30 dias para não orar? Aprenda algo. Para a juventude que está aqui. Permaneça firme na sua juventude. Porque quando você chegar na sua velhice, ninguém te corrompe mais. 30 dias não pode orar. O texto diz que Daniel não responde nada. Mas olhe bem o contexto. Ele sai de onde ele está, olha só. Não pode orar. Se orar, vai morrer. Daniel, vai para casa. Está no texto. Chegando em casa, vai para o segundo andar. Tem alguém dizendo, se orar, vai morrer. E subiu para o segundo andar. Tem alguém que está dizendo, acabou. Talvez um espírito de depressão tenha rondado a sua mente. Talvez um espírito de automutilação tenha rondado a sua mente. Talvez um espírito dependente de um remédio tenha rondado a sua mente. Só que eu aprendo com Daniel. Ainda que o edito seja feito. E subiu para o segundo andar. Eu vou repetir até você entender. Talvez o inimigo tenha chegado e tenha dito, acabou o casamento. Já é o último dia de 2022. Não resolveu nada em casa. Não deu jeito no ministério. Não deu jeito na tua vida. E subiu. Para o segundo andar. O inimigo está dizendo, toquei no filho. Toquei na saúde. Toquei na mente. Toquei no emocional. O texto está dizendo, e subiu. Se você entendesse que apesar de ser o último dia do ano, ainda dá tempo de Deus fazer alguma coisa. Tu parava de reclamar e subia mais para o segundo andar. Deus está dizendo, ei. Sobe porque enquanto você sobe, eu te aguardo. No segundo andar. Escute. Quando ele sobe, é como se eu conseguisse enxergar Daniel fazendo isso daqui, ó. Deus, nessa guerra, eu já não consigo mais fazer. Então, o que é que ele faz? É como se ele pegasse a guerra. E dissesse, já que eu não consigo, então resolve por mim. Já que eu não dou jeito, então resolve por mim. Porque as pessoas de oração entendem. Elas não são daqui. Se elas não são daqui, elas não resolvem guerras. Se elas estão apenas de passagem. Ai Carol, mas fulano. Ai Carol, mas ciclano. O teu endereço de eternidade não é na terra. Está querendo resolver na terra. Por quê? Deus está dizendo, te aguardo. Ai Carol, não vai dar. 2023 está logo ali, mas está do mesmo jeito. Deus está dizendo, te espero. Mas a vida financeira está do mesmo jeito. Te espero. Mas o trabalho está do mesmo jeito. Te espero. Mas está do... Te espero no segundo andar. Resolve com quem resolve o problema. Joga pra quem resolve o problema. Mas tem gente na porta dizendo, Carol, mas aí está vindo de novo aquela onda de enfermidade na nação. Está vindo de novo. Gente, em nome de Jesus. Um crente de oração não fica esperando uma notícia vindo de um repórter na televisão. Um crente de oração abre a Bíblia e vê que na porta tem o sangue de alguém que guarda. Então aprenda. Resolve no segundo andar. Não resolve aqui. O que ele faz? Janelas abertas. Apontadas pra Jerusalém. Joelhos no chão. O texto diz agora que eles vão investigar. Quando eles vão investigar, eles encontram Daniel orando. Diga orando. Eles encontram Daniel chorando. Desistindo. Aí fala alto, porque o inimigo precisa ouvir isso daqui. Eles encontram Daniel recuando. Deixa eu liberar. Quando esse ano virá. Tu nunca mais recua. Porque se forem investigar a respeito da tua vida. Eles vão encontrar você e a sua casa. Ai, pelo amor de Deus. Eles encontrarão você e a sua casa. Quando eles encontram Daniel orando. Eles vão até o rei e dizem. Sabe aquele Daniel. Tu não assinou um edito? No período de 30 dias não se podia fazer oração. Sabe aquele Daniel? Sei, estava. Tudo que o inimigo tem contra Daniel. Sabe aquele Daniel? Sei, ele estava. Quem dera-se contra a igreja. Tudo que encontrassem. Fosse oração. Quem dera. Eu estou dizendo que teve gente parando a vida para manchar o caráter. Ou melhor, a reputação de alguém que não tinha reputação. Daniel tinha um caráter. Construído num quarto de oração. Tudo que eles encontram é oração. O rei tenta ajudar Daniel. Até o fim do dia ele procura. E ele não encontra. Vai ouvindo. Se ele era rei. Era líder e autoridade. Ele tinha todas as possibilidades na frente dele. Por que que Deus não deixa. O rei encontrar nada para ajudar Daniel. Se quando Deus quer. Ele faz livro de crônicas aparecer para honrar alguém. Por que? Se Daniel era de oração. E o rei faz de tudo para achar e não acha. Por que que Deus não deixa. Simples assim. Por que não mexeram com Daniel. Por que nunca mexeram com Daniel. Por que nunca mexeram com Daniel. Mexeram com Deus de Daniel. Sabe, talvez você tenha parado e pedido ajuda para muita gente. E talvez essas pessoas até tentaram te ajudar. Você disse, me ajuda em oração, por favor. E talvez até tentaram te ajudar mesmo. Oraram por você. Buscaram por você. Só que você já passou por aquela situação que. Ainda que tenham orado. Chegam para você e dizem. Eu até orei. Mas é que o seu problema. Só Deus. Você já ouviu isso? E se eu te contar. Que se você ouvir essa frase. Tu já pode procurar a tua roupa de culto de ação de graça. Pelo amor de Deus. E se eu te contar. Que se você ouvir essa frase. Deus está dizendo. É que ninguém da terra ajudou. Por que? Não mexeram com ninguém da terra. Mexeram com quem ordena na terra. Deus está dizendo. Ei. Se tentaram te ajudar e não acharam. É porque eu já comecei a preparar o cenário. Para entrar na situação. E resolver esse problema. É rabas. Aí. Então agora. Quando o rei tenta achar e não acha. Ele dá uma ordem. Traz Daniel. Porque ele tinha assinado o edito. Vai ouvindo. Não perca isso. Quando Daniel está vindo. O rei libera uma palavra para Daniel. E é a seguinte. Daniel. Será. Que o teu Deus. A quem tu continuamente serves. Pode te livrar dos leões? Daniel nem responde. Porque depois que eu jogo a guerra para quem resolve. Eu não preciso dar mais voz em nada. O texto diz que ele leva Daniel. E Daniel agora é lançado na cova. Ele dá uma ordem. O rei. Pega a pedra. E fecha a cova. Preste atenção no cenário. Nós temos. A cova. Daniel. A pedra. E os que se levantaram contra Daniel. Escute bem. Quando Daniel está na cova. O rei. Com o anel. Sela. A entrada da porta. A pedra. É como se o rei estivesse dizendo. A partir daqui. Quem está aqui. Não pode. Entrar ali. Escute bem. Daniel na cova. A pedra. E os que se levantaram contra Daniel. Você pode reparar. Que há duas coisas no contexto. Quem vai viver o livramento. E quem não vai viver o que vai acontecer dentro da cova. Nós temos Daniel. A pedra. E os que se levantaram contra Daniel. Se eu te contar. Que antes de tu virar esse ano. O Senhor começa a fechar ciclos na sua vida. Porque os que estão aqui. Andavam com Daniel. Trabalhavam com Daniel. Eram tão príncipes quanto Daniel. Só que agora tem uma pedra que separa. Quem vai viver. E quem não vai viver. Quem vai saber o que vai acontecer lá dentro. E quem não vai saber. Carol o que você está dizendo. Tem gente que chora. Porque ciclos são encerrados. Tem gente que chora. Porque realmente dói. Só que Deus está dizendo. A tua integridade. Afasta pessoas do teu caminho. E se você é íntegro. Sempre tem uma pedra que separa. Quem é. De quem não é. 2023 está aí. Mas entrar em 2023. Com o mesmo ciclo. Que te jogava para trás. Não adianta. Deus está dizendo. A pedra que separa. Está selecionando. Quem vai viver. E está no mesmo nível. De entrega e devoção. E quem não vai participar. Do que Deus vai fazer na sua vida. Carol. Depois desses dias. Teve fulano que não fala mais comigo. Ciclano que me entristeceu. Fulano que me surpreendeu. Negativamente. Deus está dizendo. É porque eu estou virando ciclo. Quando eu virar o relógio. Quem estava aqui. Que não entendia. Do que eu vou fazer. Não vai entrar na sua vida. Não vai. Não tem como. Não bate. Na mesma maturidade espiritual. E se não bate. Deus não vai deixar ficar. É por isso que Daniel. Só está com os leões. Porque era príncipe. Mas não tinha o mesmo nível. De devoção que ele tinha. Eles eram príncipes. Mas não tinham o mesmo nível. De entrega. E vida de oração. Que Daniel tinha. Então agora. Quando o rei sai. A cova fechada. Escute bem. Logo depois. A noite passa. E o rei volta. Escute. Quando o rei está voltando. Eu imagino aquele silêncio. E o rei vai dizer. Daniel. Será. Que o teu Deus. A quem tu continuamente serves. Tenha podido livrar-te dos leões. Eu imagino aquele silêncio. Quando de repente de dentro da cova. Uma voz ecoa dizendo. Ó rei. Vive eternamente. Porque o meu Deus. Enviou o seu anjo. E fechou a boca. Dois. Fala alto. E fechou a boca. Dois. Eu poderia fechar a minha Bíblia aqui. E dizer. Receba o livramento. E vai com Deus. Só que tem algo aqui. Que mexe com a minha alma. E foi por causa disso. Que o Senhor mandou eu pregar esta palavra. O texto está escrito assim. O Senhor. Enviou o seu. Não. Interpreta comigo. Enviou o seu. Leão. E fechou a boca. Dois. Era um leão. Não. Porque não está no singular. Está no plural. Não sei quantos leões tinham. Mas uma coisa eu sei. Não. Era um. Só que olha o texto. O meu Deus enviou o seu. Anjo. Primeiro. Primeiro. Para fechar. Ou melhor. Para tirar a ferocidade de leão. Não é só fechando a boca. E o texto diz que não era só um. Eram leões. Então que anjo é esse? Que não segura a boca só de um. Preste atenção. A gente repete tanto esse versículo. Meu Deus. Enviou o seu anjo. Fechou a boca dos leões. E ó glória a Deus. Mas que anjo é esse? Você já experimentou fechar a boca de um cachorro? Ele entra em desespero. E se for grande você não consegue contê-lo. O texto está escrito. Que este anjo fecha a boca de? Aí fala alto. Pelo amor de Deus. Fecha a boca de? Que anjo é esse? Primeiro eu vou falar na Bíblia. E depois na prática. Mas tem alguém aqui que gosta de Bíblia? Tem alguém aqui que gosta de Bíblia? Da mesma maneira que está escrito. O anjo do Senhor. Nós temos Gênesis capítulo 16. Versículo 7. Onde Iagar agora está junto a uma fonte. Preste atenção. Quando ele está junto a uma fonte. O texto diz assim ó. E o anjo do Senhor. Apresentou-se a fonte. Ali na fonte. E começou a conversar com o Agar. Dizendo Agar. De onde tu vens e para onde tu vais? Agar responde dizendo. Estou fugindo da minha senhora. Então o anjo do Senhor. Responde a ela dizendo. Volta e se conserta. Porque eu multiplicarei a tua descendência. De maneira que não poderá ser contada. Se você gosta de Bíblia. Você vai me responder. Anjo comum. Multiplica a descendência? Fala alto. Anjo comum multiplica a descendência? Do mesmo jeito que está escrito em Daniel. O anjo do Senhor. Nós temos êxodo capítulo 3. A história de Moisés. Moisés agora está apacentando as ovelhas do seu sogro. O texto diz que Moisés pega as ovelhas. Leva para a parte ocidental. E vai para o monte. Quando ele chega no monte. Ele vê uma sarça que ardia. Mas não se consumia. Quando de repente. O anjo do Senhor. Do mesmo jeito que está em Daniel. O anjo do Senhor. Aparece no meio da sarça. Você começa a conversar com Moisés. E o anjo do Senhor. Diz a Moisés assim. Te enviarei a faraó. Para que tu libertes o meu povo. Moisés olha e diz. Quem sou eu para ir? E se eu for. O que eu digo ao teu respeito? O anjo do Senhor. Responde a ele. Dizendo. Apenas diga a eles que eu. Apenas diga a eles que eu. Anjo comum diz que é. Ai gente vem comigo. Anjo comum diz que é. Não. Porque só em João. Nós temos sete confirmações. A respeito do eu sou. João 6.35. Eu sou o pão da vida. 8.12. Eu sou a luz do mundo. 10.7. A porta das ovelhas. 10.11. O bom pastor. 11.25. A ressurreição e a vida. 14.6. O caminho, a verdade e a vida. 15.1. Eu sou a videira verdadeira. Que anjo é esse? Que anjo é esse que está em Daniel? Carol, não sei. Juízes 13. Nós temos a história de Sansão. Sansão, um milagre. Ele vem de um ventre da onde não se podia gerar uma vida. O texto diz que o anjo do Senhor. Do mesmo jeito que está em Daniel. Se apresenta para a mãe de Sansão. E diz, tu vai gerar mulher. E tu não vai gerar qualquer um. Será separado. Nazireu. Ai o texto diz que ela conta para o marido. O anjo do Senhor se apresentou para mim. E disse que eu ia gerar. O texto diz que Manoá vai até o anjo. E diz assim ó. Qual o teu nome? Tu não entendeu né? É que Manoé é aquele crente de verdade. Ele chega para o anjo do Senhor e diz assim ó. Qual é o teu nome? O texto diz que o anjo do Senhor responde a ele dizendo. Por que tu perguntas o meu nome? Se não maravilhoso. Cara eu não entendi. Então se você gosta de Bíblia vai entender agora. Isaías capítulo 9 versículo 6. E está escrito assim ó. Mas um menino nos nasceu. E um filho nos foi dado. E o governo está acima dos seus ombros. E o seu nome é maravilhoso. Conselheiro Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou pregando. Mas o que Deus disse é. Tu só não morreu. Porque o anjo do Senhor. Segurou a boca dos leões. Beleza Carol. Você provou na Bíblia. Agora eu quero na prática. Vamos lá. Se o Daniel era a refeição do dia. A comida. Por que? Que os leões. Não comeram a comida. Alguém vai dizer. É claro. Ele tinha cheiro de azeite. Sei lá. Não cheirei. Daniel. Não sei. Mas uma coisa é certa. Não comeram a comida do dia. E por que não comeram? Pensa comigo. Eram leões. Você sabia que na nossa vida mesmo. Terrena. Os leões não andam sozinhos. Por que que há leões no plural. Aqui. Porque os leões só andam em. Fala alto que você é inteligente. Os leões só andam em. Bando. E você sabia que o bando de leões. Não segue a mesma hierarquia. Que o ser humano. Todas as vezes que chega comida. Para o bando de leões. Eles não saem atacando a comida. Escute. Isso. Já vou encerrar. Por que Carol? Quando chega comida. Existe uma hierarquia a ser respeitada. Porque o bando de leões. É composto e dividido. Primeiro. Leõezinhos. Segundo. Leoas. Terceiro. Alguns leões. E quarto. Um líder. Então quando a comida chega no bando. Há uma ordem a ser respeitada. Ninguém mexe na comida. Enquanto. O líder. Ninguém toca na comida. Carol. Por que que Daniel era comida. E ninguém se alimentou da refeição naquele dia. Porque ninguém mexe na comida. Enquanto. O líder. Deixa. Ah Carol. Veio de heresia para cima do altar. De maneira nenhuma. Apocalipse capítulo 5. Versículo 5. Mas um dos anciãos me disse. Não chores. Porque o leão. Da tribo de Judá. Venceu. Para abrir e desatar os sete céus. Que anjo é esse? Carol. Não entendi ainda. Deixa eu te explicar. Só não morreu. Porque Jesus. Está segurando você e a sua casa. Carol. Mas vai ser lançado na cova. Qual é o problema? Aquele que anda contigo. Comanda o bando de leões. Ele está dizendo. Ninguém mexe na comida. Ninguém toca na comida. Enquanto ele não autoriza. Só que aqui há uma verdade. Jesus. É o leão da tribo de Judá. Certo? Diga sim. Ele é o meu noivo. Ele é o seu noivo. Ele é o noivo da igreja. Então se Jesus que é o noivo. É o leão. A noiva é uma. A noiva é uma. Leão. Carol. O que você está dizendo? É que em 2022. Algumas situações te colocaram no canto. Dizendo. Esse problema vai matar você. Esse problema vai acabar com você. Só que eu estou pregando para uma igreja. Que é como números 23 e 24. Que diz assim. E o meu povo se levantará como uma. E o meu povo se levantará como uma. E não se deitará enquanto não devorar a presa. Não entendi Carol. Esse problema não derruba mais você. Porque a leoa do jeito que é. Não se deita enquanto não resolve esse problema. Esse problema não paralisa mais você. Por quê? Porque a igreja é uma leoa. Me prova mais Carol. É o Ezequiel. E está escrito quem é a tua mãe. E o texto responde. A minha mãe é uma. Leoa. Então você precisa entrar em 2023. Sabendo quem você é. Porque o inimigo tentou arrancar a tua identidade. Esse ano. Talvez. E você entrou aqui não sabendo mais quem você é. Mas Deus me trouxe aqui para dizer. Se o noivo é o leão. Você é uma. Leoa. Se tu recebesse isso daqui melhor. O inimigo disse. Acabei. Matei. Destruído. Eu estou dizendo. Se o noivo é o leão. Você é uma. Então faz o seguinte. Ao invés de recuar. Levanta essa cabeça. E começa a rugir no lugar certo. Tu é leoa. Derruba a saia. E aí. E aí que é o seguinte. Se é leoa. Leoa que é leoa. Leoa sabe conviver no bando com outras leoas. Por quê? Não existe só uma leoa no bando. Amém? É um bando. Então. O que eu aprendo com as leoas da terra. É o seguinte. Se uma leoa. Está suja. Ou tem uma sujeira aqui no pescoço. Que ela não dá alcance para tirar. Entenda o que é ser igreja. Para entrar em 2023. Sendo igreja. Se ela não dá alcance para tirar a sujeira. Você acha que as outras leoas. Fazem um grupo. Para dar risada da leoa. Não. Se uma leoa está suja. E ela não consegue tirar. A outra leoa vem. Nem que seja com a boca. Ou com a pata. Mas ela limpa. A leoa que está. Suja. Eu vou dizer isso aqui. Porque Deus está mandando. A noiva de verdade. Não perde tempo. Propagando vergonha alheia. A noiva de verdade. Não para para entrar em rede social. Onde notícias são lançadas. Para propagar a sujeira do outro. Não, não, não. A noiva de verdade. Quando vê uma leoa suja. Ela vem com bando e diz. A gente ora. A gente ajuda. A gente levanta. Levanta. Mas não propaga a vergonha. Não. Ai daquele que vem o escândalo. Deus mandou eu falar. Eu vou falar. Eu rebassai. Deus está dizendo. Uma noiva de verdade. Não suja a noiva. Não. Mas é que fulano caiu. Mas é que fulano não sei o que. Mas é que. Para. Uma noiva de verdade. Ajuda. E limpa a noiva. Não perde tempo. Sujando a noiva. Segunda coisa. Você acha que quem caça é o leão? O leão protege. Quem caça. Ai foi tão bonito. Entender isso daqui. Que não é o leão que vai caçar. Quem está com a responsabilidade de caçar é a? Leoa. É por isso. Que você está aqui. Enquanto o leão protege a tua casa. Quem veio caçar para entrar com comida em 2023. Foi você. A leoa que caça. E você sabia que a caça de leoas não é individual? Não, não é. Não tem como. Por quê? A leoa pode ser rápida. A leoa pode ser forte. A leoa pode ser veloz e inteligente. Só que se a presa é maior do que ela. Ela não dá conta sozinha. É por isso que uma leoa não vai sozinha caçar. Preste atenção. Eu ainda tenho oito minutos. Quando as leoas vão caçar é dividido. Leoas mais novas na frente. Leoas mais experientes. Atrás. Elas avistam a presa. Escute bem. Não perca a sua atenção. Quando elas avistam a presa. Leoas mais novas param. Porque quem ataca. É quem está atrás. Eu sei que tem gente jovem aqui. A minha geração está aqui. Mas o que a minha geração precisa aprender. É que antes de chegar caçando um alimento. Primeiro a gente se assenta para aprender com quem sabe caçar o alimento. Eu sei que a gente é jovem. E Deus levantou uma geração forte, forte, forte. Só que ela não terá eficácia se ela não sentar para aprender. O que a minha geração precisa entender. É que a gente só chegou porque teve gente atrás abrindo o caminho para a gente passar. O que a minha geração precisa entender. É que a gente está com a força. Mas a experiência ainda não está com a gente. O que o meu pai fala para mim antes de sair de casa é, Carol, toda vez que tu se assentar numa mesa que tiver ancião. Não abra a tua boca. Quem me conhece vai me ver quieta por muitas vezes. Porque se tiver gente mais experiente que você, pega a caneta, pega o papel e anota tudo o que eles têm para te passar. Porque assim a minha geração aprende. Se tem gente para me ensinar, é mais fácil de caçar a presa amanhã. A geração senta para aprender. Tem pastor, tem líder e teve gente que chegou primeiro que a gente. Ah, Carol, beleza, está falando só da gente. Não é que quem está atrás, entende. No reino ninguém caça sozinho. Quem já construiu o legado, tem que estar pronto para ensinar quem é ensinável. Quem construiu o legado tem que entender que o reino, ele não funciona sozinho. Como assim? Lembra que eu disse a você que as leuas não vão sozinhas? Porque, pensa comigo, você reparou que hoje, nesse culto, temos mais de uma pregação. Nós temos louvor, nós temos instrumentistas, nós temos intercessores e vocês. Por quê? Porque o reino funciona assim, pastora. Olha só, não adianta o culto ter só pregador. Não adianta o culto ter só cantor. Não adianta o culto ter só instrumentista. Não. Porque eu aprendo com a leuas que é o seguinte, ela pode ser rápida, ela pode ser inteligente e forte. Como eu disse, se a presa é maior do que ela, ela perde a presa. Mas, espera aí, se bate a presa aqui e eu não dou conta, quem está aqui, segura a presa que eu não dei conta para segurar. Ai, você não entendeu. Então, vou melhorar para você entender mesmo. Se a presa vem e ela é maior do que eu, a Carol pregou e não aguenta, não tem problema. Tem a Isadora que aguenta. Se a Isadora não aguenta, tem o Lucas que aguenta. Se o Lucas não aguenta, tem o Raíque que aguenta. Se o Raíque não aguenta, a pastora segura. Se ela não segura, a igreja está pronta para segurar por ela. É por isso que o reino não funciona sozinho. É por isso que as leuas não caçam sozinhas. Elas caçam juntas. E olha agora, todas as vezes que nasce um leão, leãozinho, a leoa faz o quê? Protege. Eu tenho mães aqui, levante a mão se você é mãe. Pode abaixar a mão. Quando uma mulher tem um filho, ela é comparada a que animal? Tu é leoa, né pastora? Por quê? Porque a leão, ela tem aquele senso de proteger. E quando nasce um leãozinho, escute o final. Sempre que nasce, a leão a protege porque ela sabe que aquilo que ela gerou, hoje o leãozinho é pequeno. Hoje. Hoje o leãozinho não sabe nada. Hoje. Mas ela protege porque ela sabe que amanhã o leãozinho... É que em 2022 olharam para você e falaram, não sabe nada. Chegou agora. Não tem estrutura. Mas se entendesse que hoje não sabe. Mas em 2023, o leão que não sabe hoje, ruge amanhã. Que não entende hoje, anda amanhã. Que não sabe hoje, comanda amanhã. Ai! Se eles entendessem. Deixa eu te dar uma chance. Olha para quem está perto de você agora. E diga. 2023. Eu vou gravar teu rosto. Melhora. Diga assim, ó. Eu já disse isso, mas eu faço questão de você repetir. Diga assim, ó. Quando acabar esse culto. Tira uma foto comigo. Se tu entendesse isso daqui. Agora complementa dizendo. É porque em 2023. Se não der tempo da gente se ver. Pelo que Deus vai fazer na nossa vida. Pelo menos uma foto a gente vai ter. Ainda é 2022. Mas 2023. Deus já preparou o cenário. Para mudar as coisas da sua vida. Será um ano inesquecível. Um ano de excelência. Um ano poderoso. Deus está dizendo. Tira a foto mesmo. Não vai dar tempo de ver ela. E amanhã. Deus vai fazer você voar. Dentro daquilo que ele tem para você. Escute. Quando o leãozinho nasce. Sempre chega essa notícia para outro bando. Que bando é esse? De hiena. As hienas se preparam para matar o leãozinho. E aí o que elas fazem? Elas armam uma história. Vamos matar. Porque enquanto é pequeno. Dá para a gente matar. Se a gente não matar agora. Amanhã ele reina sobre nós. Escute isso. E você vai entender porque o inimigo tenta te matar tanto. Quando as hienas estão vindo. Eu disse a você que a leoa tem um senso de proteção. Ela sente que tem gente vindo matar o que é dela. Ela sente que tem gente vindo atacar a casa dela. O que é que ela faz? Ela protege. Olha agora. Quando as hienas estão vindo. Você acha que a leoa sai de onde ela está? Para ir bater boca com hiena? Não. Você acha que ela larga a casa? Ela larga o filho? Ela larga o filhote para ir discutir? Não. A primeira coisa que uma leoa faz quando as hienas estão vindo. É entrar em posição de ataque. Já viu a posição de ataque de uma leoa? Ela se curva ao ponto dos joelhos baterem no chão. Se tu entendesse. Se tu entendesse. Carol veio falar de oração. Aham. É porque a leoa me ensina. Se estão vindo atacar a minha casa. Eu não saio do meu lugar. Para resolver o que eu não preciso resolver. Primeiro. Eu entro em posição de ataque. As hienas não sabem que tem uma leoa em posição de ataque. Quando elas estão vindo. E chegando mais perto. Sabe o que a leoa faz? Ruge. Olha agora. O rugido de uma leoa. Chega até oito quilômetros de distância. E quando ela ruge. O rugido de uma leoa. Paralisa a presa por oito segundos. Quem está vindo aqui matar. Você não entendeu? Mas estou pregando sobre você. Quem está vindo destruir o que está na casa. Está vindo aqui. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Mas quando eles escutam. O rugido da leoa. Quando eles escutam o rugido da leoa. É como se eles dissessem. Dá meia volta. Por quê? Não dá para entrar naquela casa. Tem leoa naquele lugar. Carol. Não entendi. Eu estou te ensinando a orar. Ao invés de você recuar e reclamar. Ao invés de você desistir. Fazer as malas irem embora. Pegar aquele monte de remédio. Se encher para acabar com a tua vida. Ou desistir de tudo. Deus está dizendo. Primeiro entra em posição de ataque. Depois. Ruge. Naquele. Lugar. Carol. O inimigo veio com tudo para a minha casa. Meu tempo já foi. Eu encerro agora. Deus está dizendo. 2023. Tu volta para a tua casa rugindo. E se o inimigo tentar te perturbar de madrugada. Você pode dar uma de doido. Pega o olho e começa. Em nome de Jesus. Sai daqui. Em nome de Jesus. Não fica aqui. Na rabada. Quando a rabada saia. Isso aqui é coisa de crente. E quem é crente entende. Deus está dizendo. Não é para recuar. Ruge. Naquele. Lugar. Se coloque de pé. Na rabada. Rebaça. Está na hora de rugir. Entre em 2023. Rugindo. Vou entregar a minha oportunidade. Só que eu tenho algo para te contar. Não tome nenhuma decisão. A respeito. Da sua vida ministerial. Enquanto Deus não autoriza. Você já viu aquele filme do leão? Sabe. Sempre tem um leão que não aceita a liderança. Aí quando ele não aceita a liderança. O que ele faz? Ele cria um bando. E esse bando é de que? Hiena. Sabe. Tem gente que diz assim. Pastora. Foi de Deus sair. Porque. Fulano saiu. E o bando que está com ele. São muitos. Só que você sabia que hienas não são poucas? Hienas são? Muitas. Alguém vai dizer assim. Foi de Deus sair. Por quê? Porque elas vivem rindo. Só que você sabia que a risada da hiena não é de alegria? É de deboche. Antes de matar uma presa. Primeiro a hiena ri. Deixa eu te contar. Não sai. Enquanto Deus não ordena. Fica porque tem liderança. Não sai. Sabe por quê? A hiena tem um estômago. Que nunca está satisfeito. Ela sempre quer comer. Se a hiena comer um elefante agora. Agora ela ainda está com fome. Se você sai e cria um bando de hienas. Você precisa ter alimento para elas. Porque se faltar alimento. Quem vira o alimento. Fica debaixo da liderança. E eu encerro a minha mensagem dizendo. De que bando você é? De hienas? Eu não sei. Mas o meu bando é do leão. O meu bando é do leão. Da tribo. De Judá. Levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Joga o ombro para trás e olha para cá. Vamos orar. E eu entrego. Vamos orar. O texto diz que o rei dá uma ordem. Peguem todos que se levantaram contra Daniel e lancem na cova. Quando eles são lançados. Antes de chegarem ao fundo. Os leões comem e destroçam os ossos deles. Por quê? O leão da tribo de Judá. Já não estava mais lá. Então eu aprendo algo aqui. Ninguém toca em você. Enquanto você está protegido. Você tem até a meia noite. Para decidir que bando você anda e com quem você anda. Levante a sua mão. Eu quero orar com você e entregar a minha oportunidade. Pai. Eu quero entregar a nossa vida em suas mãos. Agora. Eu não sei qual é o problema que cada um está vivendo. Mas uma coisa eu sei. Tem gente decidida a vir para o bando. Então por isso Pai. Eu te peço. Receba no bando. Aquele que está disponível para ficar no bando. Nos ajude a ser mais crente em 2023. Nos ajude a ser mais constante. A ser mais firme. E em nome de Jesus eu profetizo. Este ano será um ano. Que nós nunca vivemos em outros anos. Será um ano extraordinário. Um ano cheio da tua presença. Um ano cheio da autoridade. Um ano cheio da unção. Um ano da cura. Um ano do extra ordinário. Eu entrego em suas mãos dizendo. Pai. Entra com a gente em 2023. Tietra! Tietra!